é ver tu cair logo ali no buraco pega outra bota o dinheiro pra fora não, palquinho que tá doido pra vender doido pro dinheiro ele vai comprar um celta e tu vai também toma liga aí vai sabe ligar já bora mãe bora mãe quero ver a queda das duas pneu novo oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL